E vamos falar de outra data. Hoje, dia 19 de abril, data em que se comemora o Dia do Exército. E a terceira bateria antiaérea de Três Lagoas celebra nesta manhã com marcha e com decorações. Aliás, está acontecendo esse evento. A nossa equipe de reportagem esteve por lá e conversou com o capitão José Antônio Machado sobre essa data e o trabalho dos militares aqui na cidade. Acompanhe a entrevista. No Dia do Exército, a gente comemora um importante evento histórico que aconteceu na história do nosso país. A Batalha de Guararapes, um momento em que brancos, negros e índios se uniram contra um invasor estrangeiro em defesa do território brasileiro. Então, é um momento em que... é o nascimento ali desse sentimento de Brasil. Então, para a gente é uma data bastante importante. Em comemoração ao Dia do Exército, então a gente realizou em contato, em parceria com a Secretaria de Educação Municipal, palestras em escolas, de maneira que os jovens pudessem conhecer um pouco mais sobre o Exército Brasileiro, conhecer um pouco mais sobre a carreira do Exército Brasileiro. No dia de hoje à noite, aproveito para convidar a todos que estão acompanhando essa notícia, né? Então, faremos uma exposição de material na Feira Central de Três Lagoas. Então, quem puder comparecer para também conhecer um pouco mais sobre o nosso Exército, nossos materiais, nossa atividade, então fica aqui o convite. Esse ano incorporamos 58 jovens, no dia 1º de março. Então, os jovens, eles se alistam na Junta Militar, na cidade de Três Lagoas, e durante esse ano incorporaram 58 jovens ao nosso Exército Brasileiro, que estão aí no período de formação individual básica. Mais uma vez, reforço o convite, vai ser uma grande satisfação poder apresentar um pouco sobre os nossos materiais, sobre a nossa atividade. Então, esse evento hoje aí, na Feira Central, 18 horas, contamos aí com a presença de todos.